Minha querida cidade de Campos Gerais, sem, sem a situação ser de lá, acabou participando. É o seguinte, um homem de 34 anos, ele morreu engasgado quando tentava engolir uma pedra bruta de cocaína na cidade de Campos Gerais, no sul de Minas. Acompanha comigo essa história. Primeiro, a polícia militar recebeu uma denúncia anônima. Falou assim, ó, ó, tem um rapaz conhecido como Buiú, esse aqui, ó, é o Evandro. Ligaram pra polícia, senta no vento, falou assim, ó, polícia, quero fazer uma denúncia anônima. O Evandro de Paiva, conhecido como Buiú, estaria comprando drogas em Alfenas e seguia num táxi para a cidade de Córrego do Ouro, também no sul de Minas. Córrego do Ouro, uma cidadezinha pequenininha lá, cidadezinha boa. O veículo foi abordado numa estrada de terra quando ele estava passando pela cidade de Campos Gerais, que fica na metade do caminho. Aí a polícia foi e deu pulão no táxi. Ao ver os militares, o Buiú apavorou. Ele falou, ih, ferrou. Ele foi e catou o pacote de cocaína que estava com ele, tentou engolir. No que ele jogou pra dentro da garganta, o trem não desceu e não voltou, entalou. Aí ele começou a passar mal, engasgou. Ele foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu e acabou morrendo. O taxista pressou o depoimento e foi liberado. O nosso repórter Matheus Monteiro tem todos os detalhes deste caso pra você. É, Buiú! Foi engolir cocaína, morreu engasgado. Balança aí. O caso aconteceu nesta estrada de terra entre Campos Gerais e o distrito de Córrego do Ouro. Evandro de Paiva, de 34 anos, conhecido como Buiú, morreu depois de engolir uma pedra bruta de cocaína embrulhada em um pedaço de plástico durante uma abordagem policial. Buiú estava em um táxi e voltava de Alfenas, onde teria ido comprar a droga. Eu conversei a porco com o taxista. É uma pessoa muito simples, ele está muito assustado, disse que nunca passou por isso na vida e não quis dar entrevista. Mas nos contou como foi o contato que ele teve com a vítima no dia e o que eles combinaram, o que eles fizeram em Alfenas. Ele contou o seguinte, que ainda pela manhã recebeu uma ligação do Buiú, pedindo que o levasse até Alfenas pra comprar roupas, o esperasse lá e depois o trouxesse de volta pra Córrego do Ouro. Como o taxista já tinha feito esse serviço algumas outras vezes, ele aceitou. Combinou que eles sairiam ao meio-dia e que o valor da corrida seria 130 reais. No horário combinado, então, ele buscou o Buiú na casa dele, colocou no táxi, disse que o Buiú fez questão de pagar a corrida antecipado, deu 130 reais pra ele e eles foram pra Alfenas. Chegou lá, ele disse que deixou o Buiú em um determinado local e ficou rodando pela cidade, até que no fim da tarde ele recebeu a ligação pra que eles pudessem retornar para a Córrego do Ouro. Ele então buscou o Buiú em um bairro conhecido como Buraco Quente, lá em Alfenas. Disse que o Buiú colocou várias peças de roupa no carro, uma sacola cheia de roupa e que eles vieram. Quando chegou aqui nessa estrada que liga Campos Gerais a Córrego do Ouro, essa estrada de terra aqui, já bem perto do distrito, eles foram abordados por uma viatura da polícia militar. A polícia abordou o veículo porque recebeu uma denúncia anônima de que Buiú teria ido até Alfenas comprar drogas. O denunciante informou o horário que ele tinha saído de Córrego do Ouro, a marca e a placa do carro em que ele estava e também o bairro onde ele iria adquirir a droga. O taxista nos contou ainda que na hora que a viatura fechou a estrada, parou bem na frente do táxi aqui, ele apenas encostou o veículo e deixou que os policiais se aproximassem. Ele disse que nessa hora o Buiú parecia estar desesperado. Pegou uma garrafa d'água, começou a beber rapidamente quando a polícia mandou ele descer do carro. O taxista disse que ele desceu assustado, apavorado, chorava muito, tinha dificuldade para falar, parecia mesmo estar engasgado. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares perceberam que Evandro falava com dificuldade como se tivesse algo na garganta obstruindo a voz. O policial ainda relata no documento que Evandro negou que tivesse engolido alguma coisa e que ele pedia para ir embora, demonstrando estar incomodado com a abordagem. Quando os militares perceberam que o suspeito passava mal, o levaram para o pronto atendimento médico de Campos Gerais. Enfermeiros e a médica que estava no plantão conseguiram tirar o pacote que obstruía a garganta do rapaz. Mas nessa hora ele já estava sem vida. A polícia confirmou que o que havia no pacote era cocaína. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, havia a suspeita de que Buiú teria engolido uma quantidade maior do material apreendido. Procuramos por familiares de Buiú, mas ninguém quis dar entrevista. Em uma conversa informal com a nossa equipe, eles questionaram o tempo gasto para que o rapaz fosse levado até o pronto-socorro e também a atitude dos policiais em liberar o taxista logo depois da abordagem. Evandro de Paiva tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaças.